Senhoras e senhores, Clara Ferreira, DJ Mácio. Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver? Onde andará você? Vim ao avocínio de saudade ou vou morrer. Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver? Onde andará você? Vim ao avocínio de saudade ou vou morrer. Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você. A minha vida é só pensar em ti. Venha logo, senão de saudade ou vou morrer. Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver? Onde andará você? Vim ao avocínio de saudade ou vou morrer. Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você. A minha vida é só pensar em ti. Venha logo, senão de saudade ou vou morrer. Onde andará você? Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver? Onde andará você? Venha logo, senão de saudade ou vou morrer. Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria o meu benzinho de te ver? Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria o meu benzinho de te ver? Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Que som legal, galera! Muito bom estar com vocês aqui, Clara, DJ Márcio Vamos fazer mais um som pra esse povão? Vamos sim, Martins! Obrigada pelo convite, viu? Tamo junto! DJ Márcio! A rocha! Música Tamo junto com seus filhos Vira o mudeiro, para pra te ver, menina Me diz o que fazer, tô tão rebolado Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, ela falta, no coração, roda Eu diria o que vou fazer pra te ver, menina Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, aqui vem carimbó Todo mundo com a roça no teu pai Garrado por igual sem a ginga no teu rodar Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, aqui vem carimbó Todo mundo com a roça no teu pai Garrado por igual sem a ginga no teu rodar Menino, o que fazer com teu rebolado? Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, se eu tampou com essa torta Gira o mundo inteiro, para pra te ver, menina Me diz o que fazer, tô tão rebolado Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, ela falta, no coração, roda Gira o que vou fazer pra te ver, menina Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, aqui vem carimbó Todo mundo com a roça no teu pai Garrado por igual sem a ginga no teu rodar Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, aqui vem carimbó Todo mundo com a roça no teu pai Garrado por igual sem a ginga no teu rodar Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, aqui vem carimbó Todo mundo com a roça no teu pai Garrado por igual sem a ginga no teu rodar Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, aqui vem carimbó Todo mundo com a roça no teu pai Garrado por igual sem a ginga no teu rodar Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, aqui vem carimbó Todo mundo com a roça no teu pai Garrado por igual sem a ginga no teu rodar Obrigado.